Este julgamento está a ocorrer sem algumas pessoas que deviam lá estar. Amém, senhor. O próprio chefe do Estado. É claro que a questão da nossa República lhe protege durante a vigência do seu mandato. Não deve responder judicialmente. Mas o outro que foi presidente na altura em que ele era ministro, que tem responsabilidades bem fortes, apareceu lá como... Por sinal que tem o seu filho implicado num processo em que terá recebido o suborno da Privy Invest para a dinamização do projeto da Zona Econômica Exclusiva. No primeiro dia. E é preciso salientar aqui que os argumentos do Efigênio Batista, o filho do presidente, ele diz de forma clara que terá influenciado o próprio pai para esta decisão. Depois da secreta moçambicana, na pessoa do Gregório Leão, não ter conseguido, porque o presidente não estava a dar a devida atenção, o Bruno Langa e o próprio Dami Guibusa movimentaram a fim de receber 50 milhões da Privy Invest. É, é. Então, parte do princípio que, na verdade, tem motivações com a justiça e o sistema andam em paralelo ainda. Não tem absolutamente nada. Ah, tá. E depois, o mais grave tem que saber de que, até neste momento, os que estão a ser julgados são aqueles que, na linguagem daqui do Sul, fazem menção. São junguistas. São os que conseguiram ter algum para si. Mas aqueles fortes, não está ninguém ali. E, a esta hora, estão aí nos riscos até a rirem-se na cara do Efigênio e até a ligarem para ele. Olha, saca, veja o que fazes. Ontem, aquela parte assim, assim, assim. Temos que especular, porque não aparecem para virem-se explicar. O próprio, o pai do Dami Guibusa, durante muito tempo, deixam-nos maluco. Porque ele sempre dizia que, não, esse é tribunal, vai-se falar tudo. Mas, no dia que esteve no tribunal, nada. Falou. Não foi o encontro das expectativas do povo moçambiqueano. Não tenho a entender. Sim. Então, é claro, o próprio Efigênio Batista é muito inteligente, mas inteligente mesmo. Domina as leis, mas ele tem um travão. Ele tem um travão. Certo. Assim como o exemplo também do Paulino. Tivemos um juiz chamado Paulino, no caso... Juiz Paulino. Augusto Paulino, sim. Augusto Paulino, certo. Também, nos primeiros dias. Demonstrou-te. Eu estou aqui. A cruzança pode a ela, mas ao longo dos dias foi sofrendo algumas limitações. É o que está a acontecer. Está no sistema ainda, insiste. E é difícil. E eu só digo que está de parabéns porque ele pertence a uma classe que o próprio sistema tem. Se fosse um professor, ali um simples professor, seja ele um docente universitário, que tenha estado nas mesas, até como presidente, estaria a fazer coisas malucas. Mas como é difícil apanhar um juiz? Não é difícil. Nunca ouvi falar de que o juiz valente está na mesa de votos, está não sei o quê. Então é difícil manipular uma pessoa dessas. Desculpe, sei de que és professor, mas como és da oposição? Até acompanhei de que recusam-lhe pagar horas extras por ser daquilo. Há um seu colega, que não vou referir o nome, que falou meses que é passado. Por que não falas do seu colega de painelho? O que é que ele fez dessa vez? Nada, coitado, ele está aí a chorar, não lhe pagam. Desculpe levar a sua vida privada, mas também já é bom porque chega sempre tarde em casa. Desculpe levante, senão eu vou fazer essa festa. Obrigado.